...o seu corpo, a nós orar por ele e forcar a mensalidade de Deus, e estar na mão de Jesus que nós entregamos ele na mão de nós, Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e Todo-Poderoso, abençoe o teu servo, que vai trazer a tua santa e poderosa palavra que vai ser dividido, pelo teu poderoso Espírito Santo, abençoe o teu servo, em nome de Jesus Cristo, que recebas a tua direção. Amém. Obrigado. Que bom. Glória a Deus. Valeu. Queridos, tua Bíblia está aberta em 1 João 4, versículo 6, certo? Quero trazer uma palavra breve para nós orarmos. Palavra breve. Palavra breve para nós orarmos, irmãos. E que bom que você está aqui nesta noite, tão agradável. Queridos, você sabe que quando o homem saiu do Éden, que ele perdeu o Éden, nós podemos ver em Josué um novo Adão entrando no novo Éden, que é Acanã. E ele diz, meu servo Moisés está morto, levanta-te. Onde tem morte é lugar para nós se levantar e tomar uma atitude. Atravessar o Jordão e conquistar a Terra Prometida. Você sabe que a Terra Prometida de Israel, ela era apenas física, mas a nossa ultrapassa. É 100 vezes mais aqui no futuro ainda a vida eterna. Há muito território a ser retomado, irmãos. Como o Samar retomou o território do Senhor de Lentilhas. Então, nesta noite, eu quero falar sobre essa ampliação de território. Nós precisamos compreender que fomos chamados para isso, irmãos. Não para perder, mas para prevalecer sempre. Nesta noite, nós somos a geração de Josué. Porque você sabe que o nome Josué vem da raiz. E Ahuê é salvação. Jeová é salvação. Josué é a mesma raiz do nome Jesus. No hebraico, Josué. Jeová é salvação. Então, a nossa salvação vem do nosso Deus, irmãos. Assim, nós vamos entrar naquilo que Deus tem para nós. Porque o sangue fala que somos mais que vencedores. Há uma herança a ser tomada que tem a ver com caráter, que tem a ver com saúde, prosperidade, vitória para a nossa família. E vamos ter uma semana de glória, de milagres. Eu tenho certeza, irmãos, que essa será uma semana profética. Ó, você vai ter muitas respostas visíveis. Essa será uma semana profética de milagres. Essa será uma semana em que você vai ter muitas respostas. Muita coisa você vai ver com seus olhos físicos. Porque Deus vai trazer para o visível. Esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Trazer para o visível aquilo que está na dispensa, através da nossa fé. Aqui em 1 João 4, versículo 6, amados. Antes de você se assentar. Porque eu vou ficar em pé a mensagem inteira, né? Olha só. Nós somos de Deus. Oh! Maravilha! Gostei disso. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos escuta. Aquele que não é de Deus, não escuta você. Nisto, nisto, conhecemos. Nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem tem o Espírito da verdade te escuta, gosta de andar com você. Gosta de conversar com você. E aquilo que você fala, testifica no coração dele, porque é o mesmo Espírito. Mas aquele que é do diabo, ele não gosta de você, não adianta. Não gosta. Por quê? Porque ele não gosta de Deus. É, porque ele não gosta de você. Vamos se assentar? Queridos, trazer uma mensagem curta. Essa será uma semana de milagre. Por que você é de Deus? Tudo que as pessoas sentem em relação a Deus, elas sentirão em relação a você. Como o mundo inteiro jaz o maligno, e em todas as gerações, apenas um pequeno remanescente se voltou para Deus. De cada geração, é um pequeno remanescente. A grande maioria despreza e odeia a Deus. A Bíblia diz em provérbios que aqueles que amam o pecado, odeiam a Deus. O que nós vemos é que as pessoas, por não quererem abrir mão dos seus pecados, elas odeiam a Deus. Mas elas não dizem abertamente, eu te odeio a Deus. Como que elas odeiam a Deus? Odeando o projeto da santificação. Ninguém diz assim, eu te odeio a Deus. Mas quando Deus diz, então venha ser meu, aí você vê que a pessoa odeia Deus. E como as pessoas odeiam a Deus, elas vão odiar você. Vamos dar uma vez bem chulo, lá do fundo do baú. Quer ver o esmarga-mão? Vai saber o que eu estou falando. Imagine, irmão, que você não gosta do Pedro de Lara. Pedro de Lara. De repente, você deixa de ser quem você é e passa a ser um fio de cabelo do Pedro de Lara. Uma hora pra outra. Pronto, passou a ser odiado. Só porque você virou o cabelo do Pedro de Lara, pronto, já. Eu gostava de você, mas agora você virou o cabelo do Pedro de Lara, já não gosto mais de você. Então eu gostava de você quando você era do mundo, quando você era pecador, quando você contava piada suja. Mas agora só porque você é cristão, eu já não gosto e me afaste de você. Porque as pessoas odeiam a Cristo, elas vão odiar você. E precisamos saber lidar com isto. Que o desprezo não nos faça repensar. Já pensou se Elias pensasse assim? 850 profetas. Agora, eu estou dizendo só pastor. Agora imagine a multidão. 850 pastor, eu tenho bastante adepto, né? Agora tinha lá, 850 pastor dizendo que baú era Deus. E só Elias dizendo Jeová é Deus. O nome Elias quer dizer Jeová é Deus. Agora veja, Elias estava numa minoria, mas Deus estava com ele. Não importa a multidão, o que importa é se Deus está com você e se você está com Deus. Cada um vai dobrar o joelho antes do Senhor. Portanto, não siga a multidão, siga o Espírito. E em toda geração, poucos são aqueles que se acertam uma porta acelida. A grande maioria quer o quê? Campanha, bênção, atalho, atividade. A netinha dança e a vovó nunca vai na igreja, porque a netinha vai dançar. Então, ela vai lá para ver a netinha. Então, é a netinha dançando para ela e ela vendo a netinha, cuida de nós para nós mesmos. E cadê Jesus? Sobrou alguma glória para ti, Jesus? Atividade, né? Entretenimento. Isso aí é o que as pessoas querem. Mas agora, santificar a sua vida. Tomar a cruz, seguir a Cristo. Aí, meu amigo, quando Jesus pregou essa mensagem lá em João 6, 90% foi embora. Você imagina você está pregando, irmãos? Está pregando, sim. Tem uma congregação de 3.008 pessoas. Bombando, né? Aí você prega, vai 3.000... Você perde 3.000 pessoas numa pregação. Jesus, você não está pregando bem, não. Isso não é sucesso. Que sucesso é esse? Você prega o povo, vai embora. Ele falou, meu sucesso é fazer o que Deus está mandando a você. A minha plateia é Deus. Se o meu pai está feliz com a minha pregação, aí olhou para os outros 10 que ficou, vocês não querem também? Aí Pedro falou, para onde que eu vou se só você tem a palavra da vida eterna? Pedro era esperto. Ele preferia ficar com a palavra que com a multidão. Mas tem gente que se sente o quê? Ele não quer ser um cristão perseguido e desprezado. Isso é o temor de homens. Ele tira muitas pessoas da presença do Senhor. Principalmente os jovens saem da presença do Senhor por temor de homens. O que as pessoas vão pensar de mim se souber que eu sou crente? Aí ele é o crente 007. Ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém nunca vai me ver com a Bíblia. Eu nunca vou falar no colégio. Ninguém sabe que eu sou evangélico. Deus me livre. Uma irmãzinha, uma vez eu tirei uma foto no culto. Ela falou, por favor, pastor, não posso sair eu na igreja. Além de ser uma igreja evangélica, se é uma igreja simples dessa, minhas amigas vão acabar comigo. Então eu tenho vergonha de ser crente na mãe dessa igreja. Então, quer dizer, isso é normal. O anormal é alguém amar a Deus e a sua palavra. Você é um milagre. Você é uma exceção. Você é alguém que quer o Senhor e a palavra do Senhor. Glórias para a sua vida. Você ficou com a melhor parte que não te será tirada. João 15, 18 diz assim. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a vós me odiou a mim. Então, se o carnal te elogia, cuidado. Porque se o carnal é guiado pelo inimigo e ele te elogia, então quer dizer que o diabo está te elogiando. Então, bem-aventurado você, se as pessoas falarem mal de você. Isso é um sinal de que você está incomodando as trevas. Agora, se as trevas dão um tapinha nas costas, que antigamente os cristãos eram perseguidos. Hoje eles recebem placa de bronze. Homenagem da... Meu Deus, tem que estar muito ligado com alguma coisa para o mundo te dar homenagem e te dar placa de bronze e medalha e honra ao mérito. Que é dele o Espírito Santo. Porque se o capeta está colocando a medalha na pessoa, é porque ela é um servo fiel. Se ele vai dar medalha para o servo de Deus. Mas não espere estátua tua nem medalha. Teu nome está lá no céu, no livro da vida. Você é famoso no céu. Os deuses te conhecem, os anjos te conhecem. Aqui na Terra você é um desconhecido. Talvez você nunca vai sair na capa da revista Forbes. Pode ser que você saia da Forbes, da Time, né? Life. Mas o que importa é que Deus nos conhece. Naquele dia vai estar todo mundo lá, irmãos. E Deus vai chamar você pelo nome e vai dizer Este aqui é meu filho, eu o honro. E ele vai honrar você diante de bilhões de pessoas. E chamar você pelo nome. Ele vai dizer, ah, era minha vizinha. Se eu soubesse, ah, que privilégio. Olha, essa pessoa era de Deus. Olha, se ela falasse, se ela colocasse a mãe em mim, se ela falasse comigo, eu seria salvo. Eu não ia para o inferno. Essa pessoa era tão importante. Eu não sabia. Eu morava do lado da minha. Meu Deus, eu não sabia. It's too late. Aí é muito tarde. Que as pessoas saibam que você é canal de Deus. Que quem falar com você vai ouvir a Deus. Quem tocar em você está tocando em Deus. Bem-aventurado aquele que tem o privilégio da sua amizade. Porque aqueles que se afastam de você, tem o mau gosto e ainda estão se afastando de alguém que pode ser canal de bênção. Saúl estava tão endemoniado. A primeira coisa que Saúl fez quando ficou endemoniado, ele falou, tire-se Davi da minha presença. Ora, Davi tocava ar para o demônio sair de Saúl. Davi ajudava Saúl nas batalhas. Davi era um servo fiel. Davi era um abenço. Mas você sabe, quando a pessoa fica endemoniada, ela começa a ter antipatia pelos ungidos. Se alguma pessoa não gosta de você, ame essa pessoa, ore por ela. Bota certeza que alguma coisa está errada. Porque quem não gosta de você, tem alguma coisa errada. Além de mau gosto, é claro. Eu quero dizer, quem não gosta de você, tem algum problema espiritual. Porque se tiver o Espírito de Deus, vai gostar de você. Porque o Espírito coloca isso. Então, essa antipatia, às vezes até gratuita, Jesus falou, eu tenho sem motivo. Jesus não fez nada. Ele não fez nada. Não tinha motivo, já era odiado. Imagina nós que falemos um monte. A gente fala que está sendo perseguido pela evangelha, está sendo perseguido. É porque tem alguma coisa errada, né? Olha o capeta me perseguindo. Não é o capeta, não é o irmão do pão lá que você comprou e não pagou. Não é o capeta. Você comprou e não pagou. É o irmão ungido. E às vezes o irmão que está cobrando, o que leva a culpa aí? O irmão vai lá, vende para você. Você vai na loja lá e compra, né? Aí o irmão liga para você, que você combinou que o dia 15 ia pagar, e não paga. Não paga. Aí o irmão fala assim, o pastor, olha para o capeta me perseguindo. Não é o capeta, não. Não é o capeta. Não tem nada a ver com o capeta. Coloca na conta do capeta a perseguição. A perseguição que eu estou falando é perseguição por você amar e ser perseguido. Você perdoar, você orar, você dar bom testemunho. Essa é a perseguição que eu estou falando. Não é perseguição de dar mal testemunho. De ser chato, de ser ranzido, rabugento. Depois você fala que está sendo perseguido por Cristo. Não. Ser perseguido por Cristo é ser perseguido pelo evangelho. Então, que o irmão do pão não precisa perseguir você, porque você vai pagar adiantado. Amém? Nome de Jesus. Olha só. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro te ouvem. Então, nós vivemos num mundo onde a grande maioria odeia a Deus. Mas não sabe disso. E como é que nós sabemos que eles odeiam a Deus? Pelo fato deles nos odiarem. Aí está a evidência. Porque se fossem de Deus, nos amariam. Se fossem de Deus, nos ouviriam. Se fossem de Deus, porque assim a unção de Deus, ó. A unção de Deus, ela trai aqueles que levam Deus a sério e querem andar com Deus. Mas a unção de Deus, ela repele aqueles que não querem Deus. Eles se sentem mal na sua presença. Porque a unção de Deus fala. Arrependa-se. Converta-se. Ele não quer se arrepender. Ele não quer se converter. Então, ele coloca a culpa em você. Mas aquele que é de Deus, gosta de você, de estar com você, de ouvir você. É um prazer para ele estar na presença. Porque de você fluem rios de Deus. Em Lucas 11, 31, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 11, 31. A rainha do sul se levantará no juízo com esses homens dessa geração. E os condenará, pois até os confins da terra veio para ouvir Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. Irmãos, aquele povo estava lá dizendo, essa é filha de carpinteiro, dizendo que é Jesus. E desprezaram ele, porque ele era uma pessoa simples, humilde. As pessoas desprezaram por causa da embalagem. Eles olham. A rainha de Zabá viajou o Oriente inteiro. Atravessou um país para escutar Salomão. Eis aqui alguém que tem uma mensagem maior que Salomão. Jesus é o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. E o mundo desprezou. Veio para os que eram seus e os seus desprezaram. Irmãos, se as pessoas soubessem a mensagem e a unção que está na tua vida, elas grudariam em você e não largariam mais. Anda com o sábio e será sábio. Se as pessoas soubessem que você tem a resposta que livra elas do inferno e de uma vida destruída aqui na terra. Se elas soubessem que você tem a resposta para a ansiedade, para a depressão, para as dívidas, para a doença. Se elas soubessem que você é um canal de bênção, de Deus, de mistério, de graça. Mas eles desprezaram Jesus. Não viram nada nele. Herodes quando olhou para Jesus não desprezou. Esse aí que é o Filho de Deus. E não recebeu nada também. Porque a maneira como você recebe é a maneira como você recebe. Determina o que você recebe. Aqueles que recebiam Jesus com frieza e desprezo, não recebiam nada. Mas aqueles que jogavam aos pés de Jesus e choravam, recebiam a bênção. Veja a maneira como você recebe a palavra. A maneira como você recebe Jesus, determina como ele vai agir na sua vida. Se você o desprezar, segundo a Cronas 15 e 2, assim, se você me deixar, diz Deus, eu te deixarei, eu vou respeitar. Você quer ficar longe de mim? Eu vou ficar longe de você e vou deixar o capeta chegar perto. Pode praticar. Se você que me quer longe, você vai me ter longe. E o capeta vai bater em você. Mas se você se aproximar de mim, eu me aproximo de você, diz o Senhor. Tiago 4 diz, achegai-vos a Deus e Deus te enxergará a você. Já que Deus se enxergou enviando Jesus, enviando o Espírito Santo, enviando os anjos, enviando a igreja, Deus já se enxergou, agora cabe a nós se enxergávamos, está vendo? Quando Deus se enxergávamos, agora a resposta é nós, é nós que se enxergávamos. Por isso que ele diz, achegai-vos a Deus. Aí Deus chega mais perto. Deus, então, Ele diz, a distância que vai determinar é você. E nós queremos estar mais perto de Deus do que nunca, irmãos. Porque esse é um tempo de agarrar-se no Senhor, não de desprezá-lo. Não é um tempo de trocar Ele por outras coisas. Porque se nós desprezarmos a verdade, ficaremos nas trevas. Essa é uma geração, irmãos, que a luz se manifestou, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Mas nós temos bom gosto, nós queremos o Senhor e a Sua Palavra. Agora você imagina que conspiração celestial. Deus amou o mundo, enviou Jesus, Jesus morreu na cruz, enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo se movendo na terra, tentando convencer o homem com pregadores e o mundo distraído. Eu não vou no culto, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ouvir esse áudio. Veja que resistência diabólica, quando tudo está preparado para o homem ser salvo e abençoado e o homem rejeita. A rejeição a Deus não é apenas dizer não a Deus, a rejeição a Deus é dizer sim a Satanás. Não há neutralidade. Quem despreza a Deus terá um demônio de estimação. Mas quem se apega em Deus, o demônio não toca. Aquele que é de Deus, diz lá em 1 João 5, 16 ou 18, e aquele que é de Deus, o diabo não toca. Porque quando Deus se manifesta, Ele é como fogo ao nosso redor, Zacarias 2, 5. Então Deus é a proteção. Mas quem não tem Deus está na mão do capeta. Então eu digo para você, escolha Deus, escolha andar com Deus, escolha se aproximar de Deus, escolha se arrepender, se entregar a Deus, meditar nessa palavra, escolha dar o seu coração para Deus. Todos os dias, aqui está meu coração, Deus transforma, coloca mais amor por ti, tira de mim o amor pelo pecado, tira de mim o mundanismo, a carnalidade. Porque o crente que vive na igreja e é morno, o que acontece? Deus vai vomitar ele. Então é melhor nós sermos cheios de espírito, senão não vai adiantar nada. Porque o que adianta ser um crente morno, meia boca? Nós queremos ser um cristão cheio do espírito. Somente um cristão cheio do espírito, ele vence as tentações, ele vence a incredulidade, ele vence a carne. O crente morno, ele não vence a carne. Ele está na igreja, mas ele tem uma vida, ele é uma fraude. Porque ele não consegue nem confessar o seu pecado e nem crer no perdão. Na verdade, ele nem sabe o que é pecado. Se você falar para ele que é pecado, fala nada a ver, pastor, o que que tem? Eu faço o mesmo, sou crente em Deus. E daí, Deus não se importa com isso, ele não consegue. Ele não consegue. Você pode mostrar o versículo e falar, ah, eu não acho isso. Na minha opinião, não é assim que eu penso. Não adianta, porque o diabo cegou ele. Segundo a Coríntios 4,4, diz que o diabo cega esse tipo de gente. Você pode falar, mas ele fala, na minha opinião, eu acho que isso não tem problema nenhum. E está indo para o inferno. A alma dele está em eternidade, está em jogo. Não, acho que isso não tem problema nenhum. Não é nada a ver. E está indo, está indo, está indo, irmão. O ladrão da cruz disse, se você é Jesus dessa... Daqui a pouquinho, está indo no quinto dos infernos, o mar do inferno, irmão. E ele ali, ó. A alma dele, a eternidade dele em jogo. Olha a seriedade da eternidade. A eternidade. E ele lá. É, se você é Jesus dessa cruz. As pessoas estão assim, irmão. Nem sabe que tem uma alma eterna. Que a qualquer momento o coração para de bater, o teu alma continua existindo. E se não estiver com as vestes brancas. E se não estiver com azeite transbordando, o que aconteceram com as virgens? Que congregavam e não tinham azeite transbordando e não estavam com as vestes brancas. O que aconteceu? 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 Não entraram. Passou, você está pegando pesado nessa noite. Não. Estou falando que a tua alma é importante para Deus. A tua alma é um troféu que Deus quer e o diabo quer. E você que vai entregar. Mas não fica dizendo que entreguei para Deus. Entrega mesmo. Você vai dizer, vou te dar minha alma, hein? Olha que eu dou, hein? Vou te dar minha alma, hein? Que mesmo? Fica ameaçando dar a alma para Deus e dar para o mundo. Tiago 4.4, 1 João 2.15. Tiago 4.4, 1 João 2.15. Um marido é Cristo, o outro marido é o mundanismo. Aquele que se entrega ao mundanismo está negando a Cristo. Ainda que esteja na igreja. Passou, eu recebi mensagem, você não vai ter muita plateia. Nem que eu fique com uma voz clamando no deserto. Mas eu não troco de mensagem para agradar a ninguém. Porque eu sou meu juro para falar a verdade do aqui. Não estou aqui para agradar nem a minha carne, nem a tua carne. Rapaz, você está me dando indireta aí? Ou está me pegando no pé? Claro que não. Então, é direta mesmo. Se você não fizer, se eu não fizer, é rumo para o inferno. Não é nada indireta. É indireta já. Olha só o que diz aqui Romanos 1.11. Queridos, quem ama você é quem te corrige. Imagina em sério para o precipício, eu digo assim, belo salto, pule. Vou tirar uma foto aqui e vou postar. Se a pessoa te ama, quem te ama diz, não pula porque você vai morrer. Quem te ama, irmãos, é melhor a repreensão assim, do que vicar alisando você e você ir para o inferno. Quem te ama é quem corrige. A Bíblia diz que aquele que não tem correção não é filho de Deus. Que Deus corrige só o que ama. Então, o pregador que não corrige, ele está dizendo, irmãos, ele tem bênção para você, traga um envelope e pode continuar no mundo. Este pregador, irmão, ele é do capeta. Se você mexer no cabelo dele assim, ó, parece o chifre assim, ó. Está escondido embaixo do tapete. Romanos 1.11.12 Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. É isso que nessa noite eu quero fazer, irmãos. Que haja uma transferência de missão, de ânimo, de força, um câmbio, uma troca. Aquilo que nós entramos aqui, nós não precisamos sair igual. Pode, há uma atmosfera. Vamos nos arrepender hoje. Vamos nos converter hoje. Vamos receber ânimo para alagar o pecado hoje. Vamos receber um coração que tem fome e sede da palavra, da oração, do jejum, das madrugadas, hoje. Vamos receber um coração que larga o mundanismo, a carnalidade e a vaidade, hoje. Hoje, Deus está comunicando, as rios estão fluindo. Existe essa possibilidade. Então, o coração não parou de bater ainda. Ainda há esperança. Muitos que estão lá no inferno, Ah, eu queria voltar para um corpo. Olha, se me desse aquele corpo lá, eu queria. Mas é feio. Não, mas eu queria mesmo, não é o jeito. Mas para eles não tem o jeito. E você está aí, ó, vivão, vivona. Vivão da Silva, vivona da Silva. Valorize a tua eternidade. Porque do lado de lá não tem mais volta, irmãos. Depois que fecha o caixa, irmão, do lado de lá, acabou. Então, vamos resolver do lado de cá. Vamos nos arrepender hoje. Deus, me ajuda a eu ser um cristão aos seus olhos. Não aos olhos para o seu carinho. Não aos meus olhos, olha que mundo aqui é benção, irmão. Só vê gente benção. Olha, só tem benção aqui, ó. Deus não mandou nenhum joio hoje, só mandou trigo, olha. O joio ficou tudo em casa vendo o Silvio Santo. Olha, irmãos. Mas não é eu que vou julgar você naquele dia, eu vou dobrar meu joelho, eu vou ser julgado. Não é eu que vou julgar você. Mas eu estou aqui para te mostrar como é esse julgamento. Eu fui ungido para isso, ó. Que tarefa, hein, irmãos? Eu trabalho desde os meus oito anos, eu trabalho no comércio. Deus me chamou e falou, você vai pegar o meu joelho? Eu falei, não vou. Ele me jogou numa cama. Ele falou, você não vai? Deus não coloca ninguém de cama, mas se você tem má, a tua alma é mais importante que a tua saúde, irmãos. Não brinque com Deus. E aí, irmãos, eu não queria fazer o que eu estou fazendo naquele tempo. Agora eu quero. Mas eu não queria, irmão, ter que dar essas notícias e falar com o povo, tratar essas questões. Você pensa que é fácil para mim também? Mas é um privilégio, irmãos, ser uma voz do céu na terra. Incomodar, diz, incomodar os moradores da terra. Não diz lá? Incomodar os moradores da terra. Nós estamos aqui para incomodar a tua carne e a minha carne, irmão. Nós estamos aqui para dizer, isso está errado. Eu estou aqui para falar que isso é errado. Larga disso e seja feliz. Entende? Então, isso é o evangelho, irmãos, que Paulo, Pedro e João pregavam. Agora, quando a pessoa não quer, aí ela vai para outra igreja procurar um pregador light. Aí ele não toca nesses assuntos. Jamais. Porque tocar nesse assunto tira membro da igreja, tira dizimista. Não toca nesse assunto, não. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar de coisas maravilhosas. Vamos enganar o povo. Hã? Mas aqui você não vai ser enganado. Todos os dias eu e você vamos ser confrontados. Confrontados. Deus diz assim, entrega, porque o teu tempo está terminando. É como uma ampulheta, né? Está terminando. Entrega-te. De todo o teu coração. Porque a hora que você não imaginar, a trombeta vai tocar. E que nós possamos estar com as vestes brancas. E com o azeite transportando. A nossa carne, essa mensagem é horrorenda. Mas ao nosso espírito, ele é como o mel. Quanto mais ungido você é, mais essa palavra te agrada. E quanto mais essa palavra vai ter espinho no banco, quando ele vai parar de pregar para mim, de sair daqui para aquela porta, nem sei se eu volto mais, é a tua carne. Porque essa palavra não está errada, irmãos. Quem está errado e precisa mudar, é a minha carne e a tua carne. A palavra não. A palavra está certa. Porque desejo vermos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortado. Irmão, para você ser confortado, não adianta ser confortado e iludido. Sabe aquele negócio de confortado? Doutor, eu te dou mil reais por fora para você falar que eu não tenho nada. Me engana que eu gosto. Não, eu tenho que mostrar o quadro clínico e o tratamento. É ou não é, irmãos? Sabe se eu tenho uma ferida grave, eu vou enganar ele? Eu vou ter que falar. É duras notícias, mas... Certo? Então, ser confortado significa o quê? Que isso tem que sair da nossa vida. Porque enquanto isso estiver na nossa vida, não terá paz. Isso é, que justamente convosco eu seja consolado pela vossa fé e você com a minha. Certo? Sou aqui para te ajudar e rogo as tuas orações também. Para que juntos nós possamos escapar. lembre-se que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, livrou o justo o Ló que gemia pelo pecado daquela cidade. Quem é que vai subir, Robert, nesses últimos dias? Aqueles que estão gemendo. Fica à vontade. Quem está à vontade não está salvo, não. Quem está salvo, ele teme e treme porque ele sabe que o Senhor é santo, santo, santo. E sem santidade, sem o sangue aplicado, ninguém verá o Senhor. Lembre-se daqueles que não tinham as vestes nupciais, o Senhor diz amarrar em mãos e pernas e lançar junto com os hipócritas. O que que são as vestes nupciais? Pelo temor, o pecado não é encoberto nem escondido. Ele é confessado e tratado dia a dia. Veja, quando nós tratamos um pecado, não importa que pecado é, Deus tem misericórdia em nós. Quando nós chamamos pecado, pecado, confessamos, nos humilhamos, Deus tem misericórdia em nós. Mas quando nós direcermos, eu vou ficar assim mesmo, não quero nem saber, e tal. Ah, meu irmão, então nessa noite o Senhor quer o nosso coração. Já estou quase concluindo, viu que falei que isso era uma mensagem curta? Vamos lá. É Marcos, não? 4,17. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. essa tribulação tem a ver não só com o fato dos carnais, mas essa tribulação tem a ver com o conflito da nossa carne e com a palavra. Por que a tribulação? Porque essa palavra primeiro, ela nos atribula para depois nos salvar. Faz que perturba. Ele é o seu perturbador, eu falo, perturbador é você, acabe, que junto com Jezabel está trazendo idolatria, destruição e seca para a nação. Eu sou aqui o nome de Deus aqui para dizer que vocês foram em pecado e se arrependo que a chuva virá. Elisa, você é o perturbador de Israel. Não, irmãos. A palavra parece que ela perturba mesmo, ela chacoalha tudo que tem que ser removido para que aquilo que é eterno se estabeleça. Ela vai lá, ela penetra lá, não se meta, ela vai se meter. Sabe, eu só quero a bênção, pastor, não se meta na minha vida. Mas a palavra, ela vai lá falar daquilo que você está escondendo e que por causa disso Jericó, por causa disso a cidade de Ai Lata, ai, ai, ai. Porque são coisas que nós não queremos que se falem no púlpito. Não fale disso, pastor. Não toque nesse assunto e eu continuo na igreja. Mas eu disse assim, eu tenho que tocar, porque isso aí pode te custar a sua eternidade. Agora, se for um falso profeta, não vai tocar, não. Se você procurar outro pregador, fica o tipo de um monte. Ele jamais vai tocar nisso. porque para ele a alma dele não vale nada também. Geração de Esaú, comamos e bebamos, amanhã morreremos. O que quando meu pai morrer, herança, vida eterna, lá de lá, eu quero saber aqui agora o prazer. Não é assim? Mas nós não somos geração de Esaú. Você não é, amém? Você é de Deus. Eu creio que se você está aqui nessa noite, você é de Deus. Deus não fala com parentes, Ele fala com pessoas. Se Ele está falando, é porque você tem um coração correto. Se Ele está falando com você, é porque para você ainda tem chance. É porque você e eu ainda temos chance. Se não tivesse mais chance, Ele não falaria mais. Se Ele está falando, é porque ainda existe essa condição. Olha só. Só mais alguns versículos, já estamos finalizando. O próximo versículo, ele é amado, João 17, 14. Teres a tua palavra e o mundo os odiou. Então, quando a palavra vem, aqueles que eram teus amigos começam a te desprezar. Aqueles que antes queriam andar com você, agora te desprezam. E você começa a ficar sozinho. Sabe que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, não é isso. É que a unção de Deus na sua vida, que chama eles ao arrependimento, eles não querem, então eles se afastam. Eu sempre conto isso e quando eu fui para a igreja metodista, eu falei, bispo, eu devo deixar meus amigos do mundo? Ele falou, não, fica tranquilo, eles vão deixar tudo você, vão te abandonar, fica tranquilo. Tito efeito, irmãos. Pessoas que iam comigo para o cinema, para o Pimbolim, você nem sabe o que é Pimbolim nessa geração, mas iam lá para o fliperama, Pimbolim, irmão, tudo vira nas costas, eu ia falar da Bíblia, esse cara ficou louco, fanático, doido, salgado, sai, me expulsava. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque vocês não são do mundo como eu não sou do mundo. porque você e eu somos de Cristo, o diabo pega pesado, irmão, para tentar dificultar. Ele tenta que acabar conosco, mas não pode. Então, ele tenta dificultar ao máximo, usando parente, a nossa carne, sonho, pesadelo, problema financeiro, familiar, ele tem tudo, só que nós somos em tudo mais que vencedores. Vamos, vamos, fica firme, irmão, fica firme aí que Deus conta contigo. mais dois versículos, não é? É Hebreus 3,13? 13,13? Saiamos, pois, a ele fora do arraial levando o seu vituperio. Assim como Cristo foi crucificado fora da cidade, como se fosse alguém impuro e rejeitado. Nós não temos pátria aqui, então vamos levar o vexame de sermos cristãos. Não tenha vergonha de dizer, eu sou cristão, sou cristão, eu amo a Bíblia, eu creio em Jesus. Ah não, esse negócio de crer em Jesus, a Bíblia foi escrita por homens, lá de ser bobo, pastor, ele é tudo ladrão, quer enganar você, quer roubar você, igreja é coisa de louco. Irmãos, passa pelo vituperio, não tenha vergonha de dizer, eu sou cristão sim. Ha, 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 tudo bem, pode rir, sou cristão sim. Porque nós não podemos negar isso. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. não tenha vergonha de ser ridicularizado, perseguido, maltratado, mal falado. Olha o crentinho lá, olha o crente lá na faculdade, olha o crentinho, ei crentinho, vai dar dinheiro para o pastor lá, crente, vai lá, vai lá na igreja lá, crente, cadê a tua Bíblia? Ô Bíblia, Bíblia, sem elogio, chamar você de Bíblia, ô Bíblia, meu Deus, me chamar de Bíblia é elogio. E aí crentinho, vai para a igreja hoje, não vai para a igreja não? Não vai para a igreja hoje? Não tenha vergonha de Jesus. Por quê? Porque se você tiver vergonha de Jesus, naquele dia ele vai ter vergonha de você. Aquele que negar Jesus hoje, o Senhor o negará naquele dia. E negar Jesus, não é só dizer, eu faço um pacto com o satânio, é cruzilhado, não é isso, não. Negar Jesus, é quando a palavra é pregada, e você não a recebe. Isso é negar Jesus, porque Jesus é a palavra. Quando você não recebe a palavra, você não recebe Jesus, porque Apocalipse 9, 13, Jesus é a palavra. O que diz o último versículo que nós vamos ler? Depois dessa carnificina, depois desse boxe, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera, por que adúltera? Porque tendo Jesus como marido, se entrega a outro mundo, que é o mundanismo. Isso é adultério. Tiago 4, 4, 4, diz que os amigos do mundo são adúlteros. Qualquer que entre essa geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim, e do quê? Olha lá, irmãos, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e das minhas palavras. Tem gente que tem vergonha. Também o filho do homem se envergonhará dele. Quanta gente hoje, irmão, que se envergonha da palavra. E naquele dia vai ter uma surpresa, né, Pedrão? Chega lá, também sou gospel, também sou evangélico, sou... apartai-vos de mim porque eu não te conheço. A grande vitória é essa, irmãos. É naquele dia o Senhor já nos teus olhos. Isso é uma vitória. Vem, servo bom e fiel. O Senhor diz isso. O que importa não é o que o pastor Carlinhos acha de você, nem o que a Dilma acha de você, nem o que o teu vizinho acha de você, nem o que você acha de você. Isso, olha, o que importa é o que Deus acha e em Cristo Deus te acha salvo, santo, agradável e abençoado. Vamos honrar esse Deus maravilhoso. Porque a Ele toda honra, toda glória, toda louvor. Aquele que derramou todo o sangue por nós merece. O que é largar um pecado? O que é sofrer? Largar o pecado é sofrimento, ou não é? Largar o mundanismo, largar o vício, largar a... não é sofrimento, mas esse sofrimento, honra o Senhor. Seu homem ajuda. Porque é melhor sofrer com Cristo aqui, do que sofrer com o capeta lá. Melhor sofrer aqui, mas com paz no coração e com certeza de salvação. Portanto, irmãos, não tem dois Espíritos santos. Não tem dois Espíritos santos. Quando um pregador disser A e outro pregador disser B um dos dois não está falando pelo Espírito de Deus. Porque Deus não fala duas coisas. Deus não é bipolar. O que Deus fala é o que Ele fala hoje e não está em liquidação o céu agora, né? Olha, nos últimos momentos aí dá barateia aí, pode, pode, não, 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 o céu não está em liquidação. O que valeu para a igreja primitiva vale para nós, vale até o fim. O padrão de Deus não baixa. O padrão de Deus é sem santidade e ninguém verá o Senhor. Este é o padrão. Pela graça, amém? Vamos se colocar em pé. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora, irmãos. Você vai ver quanto o jugo vai cair e como a tua vida vai mudar agora. Em nome de Jesus, venha para frente. Robert, põe para mim um som, né? Amém? você acredita nela DESSU, Dr. vamos nos jogos primeiro, por favor, Isof, até mito, Eu amo, eu amo, Obrigado.